Rapazes negros, hoje estamos aqui para mais um vídeo de hoje, nossa série querida em busca não, em busca não, em busca não, em busca do diamante não, a Sarah está assistindo uns vídeos aí, mó nada a ver, e aqui está vendo um vídeo de novo, aventuras do Mine, e sim, vocês lembram que eu falei para vocês, blá 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 blá, não tem partes que eu vou cortar, porque eu falei para vocês que vai ser uma série bem comprida, vai ser uma série bem comprida, vamos lá jogar, aqui nós temos que jogar, isso que importa, Sarah, bora jogar, bora jogar, bora jogar, bora jogar, estou dormindo, Não, pera, vai entrar lá no Mine, no Copia, e no episódio anterior, não sei se vai dar para eu postar, no episódio anterior, esse episódio, nós estava, é, nós estava com a minha casa, a Sarah me batendo, Opa, foi mal aí, o bug galera, um bug galera, um bug, um bug, um bug, Passa no canal do Super Game E, e no canal do Edson Aconteente, porque é um canal muito legal, eu não vou explicar o conteúdo que eu já, expliquei umas 300 vezes no meu canal, então por isso, não vou explicar conteúdo nenhum, E aí, galera, eu tive que cortar o vídeo, porque está bugando, e estamos de novo, a Sarah entrou, está tudo beleza, e está bugado, De novo, Jesus, aqui estamos, aqui estamos, na nossa vidinha, o Zirev, Eu já estou no mapa, eu estou no jogo, você também está, desculpa os bug, galera, beleza, eu sei que estou falando demais, mas está bugando demais, meu Deus, desincomoda, E aí, meu Deus, desincomoda, bug, Tô na minha casa não, é, minha casa vai ser grandona, Hum, aqui, uma vaquinha, Uma vaquinha gatinha, é em inglês, Galera, eu recomendo vocês assistirem, Bungu Stride Dogs, Bungu Stride Dogs, É um anime muito legal, Se você é Otaku, passa lá, E também assiste Rison e Tomasotama, Eu gostei muito desses, Desses animes aí, É legalzinho, Não sei se vocês gostam do conteúdo deles, Aí vocês vão pesquisar em algum lugar, Também assiste Roka, No Yoshuna, E tal, E tal, tal, Que, Que que tu tá fazendo, Sam? Ai, caiu, Tá no chão, Tu foi pro inferno, Cadê você? A Sara, Com seu covil secreto, Pode pegar aqueles esticção, Nossa, a Sara tinha uma caverna, Não falava nada, Nós tem que explorar ela depois, Sei lá, pegar coisas, Sei lá, pegar coisas, Tu não tá nem construindo sua casa, Cadê, cadê, cadê? Cadê tu? Tem um negócio de madeira aqui, Mentira, Nossa, eu caí, droga, 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 A Sara não faz nada, Não faz nada, Não faz nada, Não pega nada, não pega nada, Nossa, Me dá minhas tochas, Eu vou dar minhas tochas tudo, Oi, Que? Meu Deus, olha isso aqui, A Sara vai sair ali, galera, Meu Deus, Nossa, Mas aqui não tá com nenhum minério, Mas aqui não tá com nenhum minério, Meu Deus, galera, Pode fazer um arco agora, Você precisa das flechas, Nossa, galera, Vou pegar as madeiras desse lugar, Pra fazer uma picareta de pedra, Shall we go? ker we go? Uhhhhhhhhh Gonzaga, Isabela cadê aquela sofera maldosa meu Deus achei um carrinho no baú galera, meu Deus achei um carrinho no baú achou um carrinho no baú pra ver se eu achar algo mineiro quase que eu caí agora ainda só ia dar medo, Jesus só faltou ela aqui pra cuidar tem um carrinho, que ótimo eu tô vendo se eu acho outro minério que tem pouco minério morcego por exemplo nossa, ali é ruim cai no buraco, acredita? nossa, ali é ruim demais, Jesus meu celular eu acho que nenhum dos dois acho que sim acho que o seu acho que o seu, só que novo é, smartphone o iPhone mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você deixou, deixou o like que é importante demais importante demais se você quiser que a série continue dá like se inscreve nos canais que eu citei nos outros episódios se você não viu os outros episódios vai lá no canal procura lá e falou, é isso falou, tchau